Oi gente, que é Bíscero, muito bem-vindo a mais um vídeo de bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um pega-pega aqui no canal E dessa vez eu tô com uma presença ilustre que nunca apareceu aqui Eita, já caí, que é o Rezende Oi, fala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui com a Bibi E ela me chamou pra jogar um pega-pega aqui, muito massa Sim, sim, eu desafiei ele porque, né, não é muito fácil ganhar de mim nada Isso daqui eu tô pró nisso aqui já Eita, Bibi, como que funciona? Me fala aí, Bibi É o seguinte, galera, tem esse chão aqui todo quebrado e a gente tem, eu tenho um minuto, ele tem um minuto Eu tenho um minuto, ele um minuto, ele um minuto, ele um minuto, ou seja, três minutos pra cada um E aí quem conseguir se derrubar nesses três minutos mais vezes, vence, beleza? Então uma vez eu vou estar correndo atrás dele, outra vez ele vai estar correndo atrás de mim Se eu cair sozinha, não vale ponto, não vale nada É só se ele me derrubar, tranquilo? Beleza, isso que eu ia perguntar, mas se eu cair, por exemplo, continua você a ser a pegadora? Continuo, continuo, até acabar um minuto Ok, quem começa? Você quer começar? O que você quer fazer? É que eu não sei, não sei se você é boa demais nisso Se você for boa, é capaz de eu ficar uns seis minutos aqui sem pegar você Vamos ver, vamos ver Então vai, você foge, então, eu pego Tá, eu tô aqui com o cronômetro, então um minuto, valendo Valendo Caraca, primeiro eu preciso aproximar É Meu Deus Wind cair, é que você renasce, você pode ir lá correndo pro meu spawn, tá ligado? Aham, calma Calma Já corre, né? Nossa, é muito difícil, moleque É muito Calma Já Eita, ai, tô caindo Calma, caraca, velho Ai, droga, calma, 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 volta aqui, volta aqui agora Volto sim, tô aí já Que droga, eu tava no Game Moment, por isso que eu... Que droga, cara Meu Deus, que mula Peguei Não Derrumei Derrumei E mais do tempo, galera, vamos morrer antes? Faltou sete segundos Oh, yeah, boa Nossa, velho Eu tenho agora um minuto pra fugir É, exatamente Um, dois, três, valendo Um ponto presente, galera Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Ninguém vai me pegar aqui, não Ah, vou Calma Calma Não, não, não 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 Não, ensina, sai Cai, boa Nossa, eu ainda tenho 40 segundos, Hélia Que droga, moleque Agora tem que fugir? Aham, continua fugindo Beleza, tem que fugir Calma Meu Deus do céu, galera Primeira vez que eu jogo esse negócio É tenso Então tá meio tenso Tá meio tenso aqui a situação Pera Ai, caí, putz Oh, baby Oh, baby Calma, 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 calma Pode pro outro lado Pode pro outro lado Vai me informando o relógio Dez segundos Dez agora, hein Dez segundos Ah, não Nossa, imagina derrubar duas Ah, caí Não vai dar tempo Oh, yeah Boa, galera Acabou meu tempo Tá empatado Tá empatado Beleza, tá empatado Agora eu entendi a situação Entendeu? Ok, vamos lá Vamos Agora você vai Dezinhos E um, dois, três E valendo Eita Calma Ah, eu quero Boa Já começou ótimo Boa, fera Tá bem Tá ótimo Tá, preciso ir do outro lado Caramba, cara Esses negócios Começa a bugar o meu olho Vem Esses buracos assim E tal Calma Dá uma confundida Boa Ai, não, não Sai Vaza, vaza, vaza Meu Deus Meu Deus Meu Deus Caiu Ah, não, não Mas não foi pra você Não foi pra você Que droga Ai, meu Deus Eu nasci do seu lado Caraca Caiu, velho Olha eu, cara Eu sou muito sono Meu Deus Calma 20 segundinhos Vem, Rezendão Boa 10 segundos Você não vai conseguir nem ferrando, cara Vou, vou Não, não Eu caí Nossa Agora já acabou o seu tempo Ah, já acabou o meu tempo Droga Já, já Ok, perdi Agora posso deixar você me derrubar Sim Um a um ainda Agora é minha chance Vamos lá, vamos lá Vamos lá Um, dois, três E valendo Chega aqui Ah, não Já caí Nossa, comecei mega bem Você caiu? Já, já caí Graças Vamos lá Aqui Vou soltar um assopro aqui e você vai cair Calma Ah, vai sim Não joga as makuma, não Calma Oh Oh Ai, caiu Boa Caraca, velho Surgiu que nem um Monstro atrás de mim Meu Deus Já vai tomando esse hit Vamos, velho Vai na minha direção Pode, pode Calma Resendinho, resendinho Não, não, não Você não vai ficar no cantinho não, né Ah, não Agora eu sou eu que tô fingindo de você Calma, não tá certo isso Calma Ai, meu Deus Quase que eu caí Meu Deus Tô com medo de você Sai, sai Não, não, não Sai Ai, meu Deus Dois segundos Ai, meu Deus Meu Deus Até disparou uma coisa aqui Dois a um Dois a um pra mim Caraca, galera Ó, você tem o seu último minuto agora Virar, tem que fazer de virada De virada Você vai ter que fazer dois pontos agora, cara Vamos lá Três Dois Não, não Tá valendo não Ó, já querendo roubar esse resendimento lá Meu Deus Caraca, eu sou só ladrão Ladrão Calma aí, vai Um, dois, três Valendo Vai Ai, meu Deus Eu tô indo pra trás Que jumenta Calma Ok Galera, o negócio agora tá tenso Nossa Não Já cai, né Pera, pera Sete que cor Meu Deus Eu não sei do meu lado Meu Deus Mas tem minhas táticas também, né Vai que não foi se eu queria Eu tô mentindo É, né Calma aí Ok Meu Deus Meu Deus Meu Deus Caraca, velho Tá muito tenso esse negócio Nossa Já cai que nem um cocôzinho, né Calma Calma, galera Você tem 20 segundos, cara Meu Deus Ai, foi por pouco Meu Deus Ah, não Calma Caí, velho Caí e acabou o seu tempo Ah, sério isso? Acabou Dois a um E eu ainda tinha um minuto, cara Ainda tinha um minuto Perdi, velho Meu Deus Perdeu bonito Perdeu bonito Mas, ó Sério Eu peguei a tática aqui Pegou a tática Eu tenho uma tática muito boa Uma próxima vez que eu vier jogar isso Pega-pega de novo Vou ganhar De via De ação Tá bom Outro dia, então A gente faz a revanche Mas por hoje Quem ganhou, né Mas, beleza, galera Esse vídeo foi um pouquinho mais curto Que o normal Vai completar agora 9 minutinhos Mas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like Se inscreve no canal Óbvio que o Rezende vai estar na descrição Cara, o Rezende é meio complicado, né O canal do Rezende vai estar na descrição Mas eu duvido que vocês não conheçam, tá Então é isso aí Um beijão pra vocês Dá um tchau aí Calma que eu tenho um desafio Meu Deus Eu tenho um desafio Eu quero ver quem chega lá do outro lado primeiro Aqui na corrida Aqui de trás A gente encola a bunda aqui E vamos 3 Tem que chegar no rosa lá Tá E apertar o botão Pera, pera Apertar o botão 3, 2, 1 E vale Meu Deus Calma, calma Não vale se bater Não vale se bater Não Não, eu caí também Só que você caiu primeiro Tá valendo ainda, hein Ah não, mas eu vou chegar em outro lugar Putz, grila Vamos de novo Vamos de novo Vamos Os dois caí Droga Nossa Calma Ó, então coloca o seu spawn point aqui E se cair, tá valendo Tá, beleza Coloca aqui atrás Sim 3 Pera, pera Tem que colocar isso novamente Aí, tá 3, 2, 1 E vale Meu Deus Calma 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 Não Aê Caí Caí nos últimos blocos Meu Deus Galera É É É É A próxima Eu já disse que eu ganhei É, tá bom Então Mas é isso galera Um beijão pra vocês E ó Deixa o like no vídeo Porque é uma participação inédita 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 Meu Deus Um beijão pra vocês E valeu Tchau Tchau Tchau!